E aí pessoal, eu sou o GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo. Volta do auxílio emergencial, vai pagar 300 ou 200 reais. Antes de prosseguir com o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que eu postar vídeo aqui, você ser notificado. E caso você não seja notificado ativando o sininho, faça parte do grupo do Telegram. Link aqui abaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Não esqueça de deixar o like e também compartilhar, beleza? Vamos aqui para a matéria então. Muitos se têm noticiado sobre a liberação do auxílio emergencial, seja ela sem parcelas de 600 ou 300 por parte de uma série de projetos de lei que estão em trâmite ou ainda de 200 reais, como defende o governo. Mas diante desse cenário, qual deve ser o valor discutido em uma nova prorrogação do benefício? O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última sexta-feira, voltou a falar com necessidade da retomada dos pagamentos do auxílio emergencial respeitando o programa fiscal do governo para este ano. O novo presidente do Senado afirmou que Paulo Guedes está receptivo à ideia de seguir com um plano de assistência à renda para os brasileiros em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Rodrigo Pacheco diz ainda que é inevitável que com a pandemia ainda não tendo acabado, é fundamental que a gente tenha que auxiliar as pessoas, seja com o incremento do Bolsa Família ou com o auxílio emergencial. É preciso ter assistência social mais imediata. Eu senti receptividade do ministro Paulo Guedes à ideia que, com toda a responsabilidade fiscal, possamos ter assistência social mais imediata, enquanto a vacina não for capaz de imunizar toda a população brasileira. Com relação aos valores que podem ser pagos nas próximas parcelas, o senador preferiu não se arrematar. Contudo, o Congresso Nacional estuda a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial com parcelas de R$ 300. Já o governo pretende adotar pagamentos com valor de R$ 200. Em ambos os casos, o que está se tornando consenso entre ambos os lados é que o programa precisa se retornar mais enxuto, pagando o benefício a quem realmente está vulnerável. A ideia, inclusive, é que pelo menos metade dos beneficiários que receberam no ano passado sejam cortados para que possa ser aplicado a nova prorrogação. Disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Abre aspas. Há uma expectativa muito grande. Estamos trabalhando para isso. O valor do auxílio é impossível prever, mas lutamos por um valor que seja digno a quem recebe, com a possibilidade para quem paga, dentro dos parâmetros da responsabilidade fiscal. Fecha aspas. Disse aí o presidente do Senado. Ok? Mas o subtítulo da matéria diz que o auxílio pode mudar. Conforme a notícia pela Folha de São Paulo, o auxílio emergencial pode mudar. Uma fonte do governo indica a possibilidade de uma reformulação dos pagamentos do auxílio emergencial, o que, inclusive, pode mudar o nome do benefício para ser chamado de PIB, Bônus de Inclusão Produtiva. Para que o cidadão tenha acesso ao novo auxílio, o mesmo precisa participar de um concurso de qualificação profissional. A medida também pode incluir que o beneficiário passe a ser associado ao então programa que deve ser relançado, carteira verde e amarela. Por fim, o PIB deve garantir apoio aos cidadãos vulneráveis a momentos de crise, deixando de ser apenas um mecanismo de distribuição de renda, como o auxílio emergencial. Logo, os bônus devem ser destinados a aproximadamente 30 milhões de pessoas que são classificadas pelo governo como invisíveis, ou seja, aqueles que estão em um paralelo entre a Bolsa Família e o mercado de trabalho formal que não possui emprego e nem recebe assistência social por parte do governo. Notícia boa para quem recebe o auxílio emergencial e está esperançoso para que seja prorrogado. Então, se você deseja que realmente seja prorrogado, deixe o like aqui abaixo do vídeo e também compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Se for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar aqui no canal. E para de fato você não perder nenhum vídeo que eu postar, nenhuma novidade, faça parte do grupo do Telegram, link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Deixe a sua opinião aqui abaixo. Nos vemos no próximo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho